Scarloy e Renéas e um Natal Brilhante Renéas e Scarloy são dois amigos muito próximos. Eles trabalham junto na ferrovia de Vitória Estreita. Eles são tão amigos, mas tão amigos que eles se consideram como irmãos. Scarloy e Renéas sempre se deram bem. E sempre que um precisava de ajuda, o outro estava lá para socorrer. Certa tarde de 20 de dezembro, o Ser Perceval veio dar um comunicado às pequenas locomotivas. Renéas, as locomotivas de ferrovia da Coldfell estão precisando de uma mãozinha, pois o Natal está perto e por isso está muito movimentado lá. Ó, quem você acharia de ir lá ajudá-las durante uma semana? Eu aceito, concordou Renéas. Mas acontece que Renéas e Scarloy eram tão amigos que ambos ficaram chateados de ter que ficar um longe do outro durante determinado tempo. Se cuida, amigo, disse Scarloy. Vou sentir saudades. E não esqueça, soba os morros com cautela, respondeu Renéas. Não havia se passado dois dias e Scarloy já se sentia sozinho. Não era nada mais a mesma coisa. Puxar vagões passageiros não era o mesmo. Trabalhar com os vagões de carga também não era a mesma coisa sem Renéas. Não se preocupe, Scarloy, disse Petersinho. Renéas, logo vai voltar. E além disso, você tem a gente aqui com você. Tá bom? Sempre que precisar, eu, o Duke, Marty Mack, Rush, Sir Handel, Duncan e Luke estaremos aqui pra te ajudar. Isso deixou Scarloy melhor. Então ele foi trabalhar. Em pouco tempo, havia começado a nevar. E o trabalho na ilha estava ficando cada vez mais difícil, principalmente para Scarloy. As coisas estavam muito mais complicadas sem Renéas. Vamos lá! Eu posso ser mais do que isso! Eu posso ser mais do que isso! Neve ia caindo mais e mais pra cima de Scarloy. Eu consigo! Eu consigo! Dizia Scarloy. Ele insistia. E dessa vez ele tinha até esquecido de Renéas. Mas então nem tudo pretendia ir bem. Scarloy deixou a colina muito rápido. Logo à frente, havia uma curva. Ah não, essa curva é muito fechada! Dito e feito. Scarloy foi muito rápido e ele descarrilhou junto com os vagões passando em uma árvore. Toda a neve da árvore caiu em cima de Scarloy. Logo Thomas chegou com Rocky no local do acidente para resgatar Scarloy. Essa nevasca forte está atrapalhando todo mundo. Disse Thomas. É normal que acidentes como esses aconteçam. Principalmente em véspera de Natal. Então foi aí que Scarloy se deu conta. Ó, quem você acharia de ir lá ajudá-las durante uma semana? Então já se passaram três dias e hoje é 23 de dezembro. Isso quer dizer que Renéas não vai passar o Natal com a gente, pensou Scarloy. Ah, mas vou voltar a trabalhar. Scarloy estava todo sujo de neve, mas nem estava se importando com isso. Ele estava trabalhando, pensando de forma muito positiva. Quando ele encontrou com o Sir Percival, nisso Scarloy disse. Sir, o Renéas vai poder voltar até o Natal e passar um tempo com a gente? Perguntou Scarloy com esperança. Mas Sir Percival respondeu. Eu queria Scarloy, mas o trabalho lá é tanto que o Renéas vai fazer falta em Cudifel se ele voltar. Scarloy ficou chateado, mas mesmo assim continuou trabalhando. Dias se passaram e já era 25 de dezembro. A nevasca estava cada vez pior. Scarloy estava prestes a subir outro morro, quando ele se lembrou do que Renéas havia dito. Suba ao morro com cautela, Scarloy. Então Scarloy foi mais devagar. Na descida, Scarloy fez a mesma coisa e conseguiu descer com segurança o morro. Scarloy ficou muito feliz por isso. Scarloy foi tomar um pouco de água no galpão e ele parecia muito feliz. Eu pensava que você estivesse triste por causa do Renéas, que se sorrendeu para Scarloy. Eu estava. Mas tudo isso, no fim das contas, Scarloy, só me mostrou o quanto eu gosto do meu melhor amigo. E consigo dar o meu jeito sem ele. Graças aos conselhos dele, eu consegui subir a montanha sem acidente. Mas é claro, eu sinto muita falta dele. As locomotivas ficaram muito felizes por aquilo. E Scarloy voltou a trabalhar. Quando Scarloy passou pelos trilhos escorregadiz, ele pensou consigo mesmo. Ir com calma é sucesso. Renéia sempre me falava isso. Dizia consigo mesmo. E assim Scarloy trabalhou muito bem o dia inteiro. Naquela noite, quando a neve havia se acalmado, Scarloy e todas as locomotivas, exceto Renéias, estavam no galpão. Foi quando chegou Thomas e Rocky com Renéias no vagão plataforma. Renéias! Exclamou Scarloy. Você voltou! Claro, eu não ia deixar meu melhor amigo sozinho em pleno matal. Espera, você conseguiu trabalhar sem mim, Scarloy? Eu segui teus conselhos, respondeu Scarloy. Mas por que você voltou pra cá? As locomotivas não precisavam de você na outra ferrovia? Eles arranjaram outra locomotiva, que com certeza era bem mais ágil do que eu. Renéias e Scarloy ficaram muito felizes de se encontrar. E todos festejaram o Natal. Sabe de uma coisa, Renéias? Disse Scarloy. Ficar esse tempo todo longe de você me ensinou bastante coisa. E tudo valeu a pena no final. Feliz Natal, Renéias! Feliz Natal, Thomas! Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal, Renéias! 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 Feliz Natal, Renéias!